Para celebrar os 50 anos de construção do Templo da Igreja São José Operário de Oficinas, diversos encontros foram programados. Além das missas realizadas durante o último fim de semana, uma exposição com fotografias, objetos e depoimentos de pessoas que fazem parte desta trajetória foi montada no Salão Paroquial. Legenda Adriana Zanotto